Gravei. Parte de cima ou parte de baixo? De cima. Tô de cima. Olha o quadro. Você vê que tem cabimento. Tá demorando? Vou pegar ele aqui. É uma posição ao vivo. Caramba. É um inferno. Demorou. É um inferno. Ó, tá almosto bem. Você vê se tem cabimento, o hacker é no negócio, mano. Não, não acabou. Ah, ganhou. Você falou rápido, nem é rápido. Tá, peraí. A gente não começa a subir. Bom? Não, não, não. Ah, desliga. Nossa senhora. Melhorou agora? Eu queria gravar a corrida inteira. Falta até na última volta. Nossa. Olha isso, cara. Que absurdo. Que absurdo, mano. Que absurdo, mano. É você que eu me meto, mano. Tá, caiu já. Que graça, né? Tá pronto, né?